A minha palestra vai ser muito voltada para um caso concreto, quase um case, falar especificamente do E-Social. Mas acho importante dizer que, porque eu entendo que foi escolhido o E-Social, dentre tantos projetos, porque o E-Social está sendo um foco para um debate desse, de tão alto nível. Por exemplo, eu fiquei com a tarefa difícil de falar do E-Social em 15 minutos, não por causa do E-Social, mas por causa dos 15 minutos. Porque eu sou entusiasta e sempre tento passar parte desse entusiasmo nas apresentações. Mas o mais importante, que eu entendo que esse projeto está sendo destacado aqui, é pelo que ele inaugura. E eu acho que vem ao encontro do que foi dito aqui. Do que ele inaugura no sentido, não só de um novo modelo de desenvolvimento de um projeto, com a participação de toda a sociedade. Nesse ponto, destaco aqui a participação das entidades de TI. E o trabalho da Brascon, especificamente, aqui eu faço até uma citação específica no nome do Sérgio Gisgob, que consegue ter uma liderança dentro de um GT específico. O projeto E-Social é de uma magnitude muito grande, é muito abrangente. E ele tem uma participação concreta e necessária da sociedade, por meio de vários grupos de trabalho, mas um específico, eu diria que hoje, é muito responsável pelos acertos e evitar erros que necessariamente acontecem num projeto dessa dimensão, junto, principalmente quando se inaugura um modelo de gestão, não só de construção coletiva com a sociedade, mas principalmente com os entes de culturas tão distintas, que têm um aprendizado muito grande nesse momento, para poder desenvolver as coisas em conjunto. A participação nesse GT confederativo do braço de TI é fundamental. Quando nós temos noção, e eu faço uso dos números que a própria Brascon trouxe, do impacto que esse projeto vai ter no mercado de TI, deixando aqui de lado a parte que talvez seja mais voltada para a minha formação, que é a revolução que ele significa no mundo do trabalho, a importância que ele tem para a sociedade, mas, me atendo aqui só ao impacto no mundo de TI, eu fico extremamente impressionado. Na apresentação que a Brascon fez para os nossos patrocinadores, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para a Receita, então, eles trazem números que há no Brasil cerca de meio milhão de empresas de TI. Então, se temos 50 na Brascon e que abarca 60%, 70% do PIB, como foi colocado na abertura, imagina a pulverização que nós temos, como falou o Amazonia aí, e talvez algum menino que produziu aquele software que está sendo, para o doméstico, está sendo um destaque, imagine o quanto a gente vai ter que chegar, e o impacto que vai ter um projeto desse, que vai simplesmente falar sobre as informações de todos os trabalhadores brasileiros, sejam eles da iniciativa pública, da iniciativa privada, sejam empregados, sejam autônomos, isso para que nós tenhamos noção do que significa esse projeto E-Social. Mas o que eu queria destacar aqui, ele também inaugura, é uma nova forma de comunicação com o Estado, também com essa visão de deixar uma parte muito livre para essa comunicação, e ao mesmo tempo criar uma forma padrão de comunicação. Alguns, no começo, pensavam que estávamos falando de uma nova forma, ou melhor, uma nova declaração, uma nova declaração sobre os dados do trabalho. Absolutamente. Ele é uma nova forma de comunicação e de prestação dessas informações. Apenas isso. E que vai substituir todas as outras, e vai estabelecer, então, uma forma de comunicação. Essa é a novidade, e o que eu acho que é o grande gol, é onde inaugura uma forma de comunicação, e extremamente simples e que deve diminuir em muito a complexidade dessa comunicação, uma vez padronizada. Isso eu faço sempre um paralelo do E-Social com nota fiscal eletrônica. Na verdade, o que se fez foi criar a nova nota fiscal trabalhista. O registro dos eventos, num determinado padrão de arquivos, XML transmitido, que você vai ter a segurança da guarda dessa informação e do cumprimento da obrigação. E assim, poderíamos substituir todas as demais obrigações. Eu vou começar a fazer uma passagem muito rápida no projeto, para aqueles que estão tendo um primeiro contato. Vou pedir que passe o slide. Que passe nossa transferência, por favor. Pode passar para a próxima. Vou dar na visão geral. Eu faço destaque, só que esse projeto já começa sendo desenvolvido por diversos entes estatais, de culturas distintas, e que hoje se estabeleceu uma matriz de comunicação, um nível de confiança, que nos permite trabalhar e produzir algo sem, como falou bem o Amazonas, sem aquele nível de concorrência e sem de cooperação, sem a desconfiança, que é natural em todas as instituições, principalmente quando há uma diferença de cultura. Hoje, esse projeto é desenvolvido por esses cinco índices e por muitos outros que se envolvem, e eu faço referência aqui aos prestadores de serviços, o SERPRO e o Dataprev, que os dois desenvolvem também o projeto e-social, e que fazem, e que estão, eu diria assim, nessa vanguarda também dessa nova forma de comunicação que está sendo estabelecida pelo governo. Como eu disse, é uma nova forma de comunicação. A melhor definição para o E-Social, que nós temos tentado fincar na mente das pessoas, um pouco distante daquela que está na legislação, um pouco fiscalesca, talvez, um pouco de prestação de informação, é de que é apenas uma nova forma de registro de eventos trabalhistas. Os eventos acontecem na vida do trabalhador, e esses eventos, todos que estão no E-Social já são hoje passíveis de registro. O que estamos mudando é a forma de registro, e para uma forma hoje bastante atualizada. Eu brinco que o E-Social é o Facebook do mundo do trabalho agora. Então o empregador vai dizer, estou num relacionamento sério com esse trabalhador. Isso é o envio do evento, a admissão. Aconteceu isso na vida do trabalhador. Nos separamos, e tudo isso vai ser comunicado de uma forma muito mais tranquila, muito mais rápida e eficiente. Essa é a ideia. Com relação ao ambiente, por que nasceu o projeto E-Social? Nasceu de um cenário onde todos os empregadores têm um gasto, um custo, um esforço enorme para prestar diversas informações, ou muitas vezes as mesmas informações, diversas vezes, e almejamos um modelo em que o empregador tenha que prestar informação uma única vez. A mesma informação ele presta uma única vez. Essa é uma premissa do E-Social, e que em todo o seu desenvolvimento sempre é verificado se isso está acontecendo. Essa informação foi enviada, só foi enviada uma vez, e tem que atender e cumprir todas as obrigações de todos esses entes envolvidos. O modelo do E-Social é basicamente esse que eu estou apresentando aqui na tela. Você tem um empregador que vai cumprir sua obrigação na prestação das informações, enviando para um ambiente nacional, que vai receber essa informação só e apenas de forma qualificada, se ele compreender o que é aquela informação, diferentemente do que acontece hoje, as informações terão que ser inteligíveis, a partir do momento que elas sejam compreendidas, elas serão aceitas, e será dado o recibo de que o empregador cumpriu com sua obrigação. Haverá? O Amazon também colocou isso, falou de alguns interfaces, haverá duas formas sempre de comunicar, e as duas disponíveis para os empregadores. uma é por meio dos seus aplicativos de gestão de pessoal, ele simplesmente vai mandar por um web service, um arquivo XML, e vai continuar usando os seus sistemas de gestão de pessoal e fiscal para fazer o envio dessas informações sem qualquer alteração. eu costumo dizer, e isso gera muito impacto, que ele vai acrescentar um botãozinho nos seus softwares, no final dos processos que ele já faz, e dizer assim, envia para o E-Social. O que eu falei no início é sobre o impacto desse botãozinho, e o que vai implicar para a indústria de software, e de hardware também, no mercado. A gente sabe essa dimensão, mas a ideia de aderência aos processos da empresa é basicamente esse. Estamos desenvolvendo um projeto que seja o mais aderente possível a todos os modelos de gestão que hoje existem no mercado. A partir dali, os dados serão recebidos. Outra forma é para aqueles que não têm um sistema atualmente. Eu brinco que o empregador doméstico não tem um aplicativo, e eu dizer para a minha mãe que envie um arquivo XML do contra-cheque da empregada dela, ela me diz, meu filho, foi isso que você foi fazer em Brasília? O que é isso? Foi isso que você foi simplificar a vida do empregador doméstico? Não, não vai ser assim. Ela vai ter que ter um aplicativo que, voltado para ela, faça esse arquivo e envie, fazendo com que ela cumpra com as obrigações. No caso do doméstico, houve uma confusão entre a complicação da aplicação ou a complicação que veio trazida pela mudança na legislação. Essa sim é a revolução, essa é a pauta positiva, e que se perdeu pensando que se tinha criado um aplicativo para recolher imposto. O que se fez foi uma mudança no mundo do trabalho e que trouxe, de fato, complicação para o empregador doméstico e que o aplicativo vem para facilitar, ou minimizar esse impacto. Então, são esses os dois modelos de prestação de informação, mas que funcionam do mesmo jeito e são alternativas. Vai funcionar mais ou menos dessa maneira. As empresas passarão a informar todos os eventos que acontecem na vida do trabalhador, a partir do início da implantação do projeto, tendo uma fase inicial de eventos que ele vai se identificar para os sistemas e, a partir dali, poderá cumprir todas essas obrigações, mas a tendência é que, como está acontecendo já de forma muito clara no doméstico, depois passe a ser um uso quase que natural. As pessoas que tinham uma dificuldade muito grande de operacionalizar o sistema hoje, chegam em dois minutos e fazem sua folha de pagamento do seu empregado doméstico. A ideia é que, a partir de sua implantação, e a implantação será feita de forma muito responsável e com fases de teste, são outras coisas que sequer tinham sido feitas ou são da cultura de muitos órgãos. Hoje a gente vai desenvolver de forma muito mais tranquila para minimizar esses impactos. Se fôssemos destacar quais as vantagens desse novo modelo, saltaria aos olhos, primeiro este, que é o registro das informações num momento muito mais próximo ao seu nascedor, a captura dessas informações de forma consistida, o que não acontece hoje, e que gera toda essa distorção de informações, seja para a empresa, seja para o Estado, para o Estado poder cumprir com suas obrigações. Hoje ele conta com a dificuldade muito grande de qualidade de informação. Terá essa disponibilização muito mais rápida para fiscalização e para o Estado poder cumprir com suas obrigações. Permitirá uma integração muito grande dos processos das empresas. O E-Social vai além da folha de pagamento, vai além da área de segurança e saúde, vai além da área fiscal. Como disse, é uma nova forma de comunicação, de prestação de informações ao Estado. E vai gerar um aumento muito grande na transparência. Não só na transparência dos dados, das informações, como das regras do jogo. Hoje, eu sou auditor fiscal do trabalho, então é muito... Eu sempre digo que é muito fácil fiscalizar uma empresa. Você chega lá, o que você vir, você viu. O que você não viu, estava certo. Você nunca precisa, ou raramente, precisa se manifestar sobre muitos pontos. O que o E-Social, como é um efeito colateral, está trazendo é a necessidade do Estado se posicionar com relação a muitos pontos polêmicos. Isso está saltando aos olhos. E, na medida em que a gente tem que fazer um sistema que diga como as coisas têm que ser interpretadas, isso já facilita muito e diminui muito os erros e os mal entendidos. Muita gente só quer que diga... Isso eu vejo em todos esses eventos que eu vou... Eu quero que vocês me digam como eu tenho que fazer e qual é a regra do jogo. Se eu compreender isso, já é meio caminho a andar. Eu acho que esse é um efeito colateral do E-Social e ele vai ser um marco no mundo do trabalho. O impacto, eu acho que eu já falei, são mais de 40 milhões de trabalhadores ativos que nós vamos ter que ficar manuseando com as informações deles. São mais de 8 milhões de empresas, contando aí com os MEI, contando aí com todos os micro, que vão ser... Imaginem, em termos de treinamento, em termos de mudança de cultura, em termos de informação, o trabalho que nós temos pela frente. Só de escritórios de contabilidade, que eu poderia dizer que quem faz esse trabalho em 95% das vezes virá da ação dos contabilistas, de um contador. Isso aí temos mais de 80 mil escritórios de contabilidade que terão que ser treinados a partir dos softwares, da alteração dos softwares que as senhoras e os senhores vão produzir. Imaginem quanto de negócio. E que, em termos do Estado, o quanto nós teremos também que nos capacitar para poder estarmos em compásse com esse novo modelo. Eu acho que este é o espelho do impacto desse projeto e o que faz com que ele seja hoje um destaque, ou pelo menos como um exemplo, do que temos pela frente. e espero que o país supere todos esses problemas que estão passando, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico. E eu tenho certeza que, do que depender da iniciativa das pessoas, e hoje me parece que o público, as empresas já perceberam a qualidade, hoje, diferentemente do passado, de outrora, havia uma resistência muito grande ao projeto. Hoje, nós sentimos, de todas essas entidades, estão lá todas as confederações, nós estamos com a CNI, nós estamos com a CNT, CNC, estão lá, está lá a Brascom. Em todos nós assistimos um cuidado muito grande. Com cada erro que é cometido, em cada erro desse, há um cuidado e uma tentativa de preservação. É esse o espírito que eu acho que vai fazer com que o projeto chegue a ficar de pé, e que vai mostrar o quanto ele vai ser revolucionário, não só na vida do trabalhador, que isso já não resta dúvida, mas como ele vai ser importante para o desenvolvimento desse país. Esgotado o tempo, eu agradeço, foi um esforço, vou me limitar, mas, no decorrer do debate, eu acho que a gente vai poder refletir um pouco mais sobre o que o E-Social pode trazer para contribuir com esse cenário. Muito obrigado. Aplausos